Hummm, o último tabu de um rei. Como assim? Como aconteceu a perda da perna do rei Roberto Carlos? Pois é, o Brasil inteiro vai poder saber desse babado. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, a perda de uma perna em um atropelamento na linha de um trem quando ainda era criança e a prótese mecânica que usa até hoje eram dois assuntos interligados e considerados verdadeiros tabus para o rei Roberto Carlos. Agora, a tragédia que marcou a vida do cantor, hoje com 80 anos, será contada em detalhes em uma série biográfica escrita por Nelson Mota e pela roteirista Patrícia Andrade. Em entrevista ao podcast do publicitário Aston Oliveto, Nelson contou detalhes do que já conversou sobre essa conversa bem delicada com o rei. Ele contou que aos 13, 14 anos, Roberto usava calça com alfinetinho e muleta, que depois de um tempo, o pai de Roberto ficou sabendo que no Rio existia um médico que fazia prótese. Essa história vai ser revelada em uma minissérie escrita que muita gente acredita que deve ser copiada para a Globoplay, por exemplo. Roberto, diz Nelson Mota, abriu todo o coração e contou tudo e muita gente está ansiosa para saber como isso aconteceu. Curte, comenta, compartilha. Bloco social, notícias.